Anderson Cardoso tem 29 anos e sempre foi apaixonado por rodeio. Ele vive a vida como profissional da área e sempre está atrás dos grandes eventos. Só que o peão de rodeio desapareceu depois de sair do interior de São Paulo com destino a Goiás. A família mora na zona rural de Caldazinha, a 34 quilômetros de Goiânia. O pai diz que a família já fez de tudo para entrar em contato com o Anderson, só que o telefone celular dele só dá desligado. Aí já começou a ficar preocupado demais, né? Aí que não chegou, aí não foi tomar as providências. Seu Agostinho é pai de três filhos e diz que a família está desesperada por notícias do Anderson. Segundo ele, a mãe do peão nem consegue comer por causa da falta de notícias do filho. Agostinho conta também que o que mais entristece eles são as falsas informações sobre o paradeiro do filho. Inclusive, eu queria pedir às pessoas que estiverem junto com ele, fazer uma ligação de vídeo para mim, que eu busco onde estiver, o coração está aberto, a família está sofrendo demais. Até a extorquia já aconteceu e a gente está muito preocupado com a família e pedindo aos amigos, as pessoas que saibam do paradeiro dele, que entrem em contato com a gente, por favor, está muito difícil aqui. O Anderson saiu de Ribeirão Preto, em São Paulo, condicionando a fazenda da família que fica logo aqui atrás, a 18 quilômetros da cidade de Caldazinhas. A família só ficou sabendo que ele estava vindo para cá, depois que o pessoal da fazenda lá de Ribeirão Preto, onde ele estava morando, ligou para os pais, perguntando se ele já havia chegado e se estava tudo bem. Foi aí que a mãe e o pai do Anderson começaram a ficar preocupados, porque, segundo eles, ele nunca deixou de dar notícias. Nunca ficou tanto tempo sem dar notícias. Sempre ligava para a mamãe, ficava um, dois dias, mas sempre ele ligava. Se tivesse perdido o celular, ele pegava o celular emprestado, mas sempre mantinha contato com a mamãe. Anderson estava trabalhando nos últimos meses como diarista de montagem em fazendas no interior de São Paulo. Mas como o serviço diminuiu bastante por causa da pandemia, ele resolveu então voltar para casa em Goiás. Ele já estava em São Paulo há quase dois anos. A família já procurou a polícia e fez um boletim de ocorrência. Segundo a irmã do peão, ele nunca chegou a dizer se tinha ou não problemas com alguém. E saiu de São Paulo só com a roupa do corpo, pedindo carona para voltar para casa. A família pede para quem tiver qualquer informação verdadeira sobre o paradeiro do Anderson que entre em contato. Meu filho, volte. Volte que a família está desesperada. Ele está recebendo com carinho, muito amor e carinho. Ele está recebendo com carinho. Vamos lá.